Destruído de odiante, um estresse pra acordar, pão de queijo e poesia E pra sua sorte, a negrada é paz e amor Respeito é fundamento, nesse mundo sem curou Não leia o jornal, só sei que mais um Tamo chegando pra fortalecer os nossos Isso aqui não é negócio, patacori e saravá Ora, ei, ei, saluba, caô, caô Epa, rei, ok, alô Laroiê, epa, babá Atotoba, luaie, lalaiala Eu vou pra cá, alô Epa, rei, ok, alô Laroiê, epa, babá Atotoba, luaie, lalaiala Laroiá, laraiá Laraiá, laraiá, laraiá Laroiá, laraiá Essa aqui vivia a margem da realidade Explora e oprime o irmão Acha que é melhor ou porque Tem coisa que... Um abraço.